Down, down, it's alright For an hour or two, I will lay here with you, by your side Sinto minha alma gelada, como tudo tivesse começando de novo Minha vista falha, embaça, meu corpo por fora tá pegando fogo Desbaratinei, pulei tijolo vendo o muro Minha vida sempre rir quando eu entro em apuros Ela é um paraíso, inferno são os outros Não sofro, apenas aprendo um pouco Ah, como eu queria que tivesse alguém aqui Sentado ao meu lado que pudesse me ouvir Senti meu coração, tio, batendo a mil Não corro, mas escorre, muito soa pio Tento gritar, mas não sai uma palavra Acrescentei demais, minha dose estava errada Sempre vive só, deitado no chão da sala Um gramado, uma calçada e na rua um impala Caraca, coisa louca, tô vendo tudo de bom Mas gata, não importado, tá rolando o som do bom Cara, mas que onda, porra, não acreditei Me arrastando no chão, a Ferrari eu alcancei Não entendo nada, pouco estava em casa Agora eu tô na rua, mendigando, matragada Não devo mais, sinto alguém me perseguindo Começo a correr do nada, louco sem destino Alguém me ajuda, estou com falta de ar Não sei aonde estou, alguém pode me ajudar Mas que porra não, chega perto de mim Cara, eu não fiz nada, deixou sair daqui Vi a escuridão, não quero que ela me alcance Minha vida não tem sentido, meu Deus me deu uma chance Trevas me circulam, querem me arrastar Com o abraço no meu caminho, a lombra não quer mais passar E não dá nada Serpentino na minha frente, o pegador da minha mente Consumiu meu consciente, não dá nada Sem destino louco, eu corro, peso leve, entre no jogo As telas vista, muito louco e não dá nada Em ser um abstinente, pois a ser ninguém me vence Efeito do meu choca, a mente não dá nada Na parede dou um soco, às vezes os pensos que eu sofro Aprendo mais um pouco, vou continuar correndo pulos e pernadas Tenho que ter força até chegar vivo em casa Corro, não queria, mas o meu corpo perde Sempre quis parar, mas sinto minha mente leve Que querem de mim ir me chamando Esperem, pra mim estão tramando Pensem em não viver, pois eu sei o que me fere Vagabundo, as dinheiro, nada disso tio esquece Puta, fiz muitas vítimas, hoje eu sou mais uma Donático, vejo a morte, meu corpo na sepultura A cura está, no coração de pedra Se eu morrer agora, pra ninguém não interessa Não farei falta, só muito alívio Não, não é a hora tio, eu acho o meu caminho Nada disso afasta, ilusões são passageiras Já perdi tudo na vida, mas ela está inteira Pra dentro do mundo, me sinto no obscuro Intacto, sinistro, até parece um interlúdio Mas não interessa, acho que estou melhor Nunca senti prazer, vivendo tão só Tudo acontece, de uma vez Medo, prazer, mas nenhum bem me fez Mas repita a dose, se não o corpo padece Meus neurônios se queimam, a poucos me enlouquece